Agora, Carlinhos vai na tentativa de recuperação, ele lançou lá pra grande área, no arremate perigoso, que bola veio da esquerda. Você vê que o Marcos aplaude, mas bem que ele já levou um sustinho aí, ó. E ó o lançamento aí, ó. Saiu atrás, né? Normal, normal. Lançamento longo lá pro campo da ataca, olha o Douglas, ele bate bem pro gol, mas tocou pra fora. Duas vezes que ele chegou, ele já bateu com perigo, né? As duas pra fora. Esse primeiro tempo de jogo, o Haptor já autorizou, Lúcio Flávio, foi pra bola, tocou pelo chão, defendeu o goleiro, deu rebote, tentou Carlinhos de bicicleta. Grande defesa do Jonathan, hein? Vamos ver? Olha só como é que foi, ó. Agora é tocada pro chão. E o goleiro com muito reflexo. Belíssima defesa. Olha aí. E vou deligar o campo de ataque, lá vem o Marcos Paulo, pede a bola ao Rossi. É com ele, vai passando o Netinho, Rossi tentou na grande área, Ricardinho tentou finalizar, teve o corte por trás dele. Vibra muito o zagueiro Douglas Mendes. Olha só, veja de novo, ó. Ele chega pro cruzamento, na hora que vai chegando pelo meio. Tirou bem o Douglas Mendes. Bruninho, vai tentar colocar a bola na grande área, a bola ficou ajeitada pro Ricardinho. Passou à direita do gol do Jonathan. Bela ajeitada do Rossi. Fica se lamentando ali o goleiro do operário, pra ele não aconteceu nada de mais sério. Pelo menos a bola foi pela linha de fundo. E agora o Chicago falou pro médico, não doutor, não, a gente tem que dar um jeito, eu vou voltar, eu vou voltar. É, saiu. O Abdo vai lá dar uma olhadinha, vai consultar o assistente. O João não tá com essa bola na mão, o Abdo tem que parar aí o jogo, porque teoricamente a bola tem jogo. E aí o cartão amarelo pro Rossi, que já tinha amarelo. E deu na sequência, né. Ele deu o amarelo pro Rossi, que não tinha, daí ele continuou reclamando e foi expulso lá, o atacante do Paraná. O melhor jogador do Paraná, nessa parte de hoje. E aí o técnico ia pensando, vou colocar, vou reforçar, ó o lance de volta, ó. Mas esse jogador não levou o cartão, ó. Vai ser essa que ele vai chutar pro gol. O Abdo já autoriza, a chance da bola parada, foi pra bola, Julinho, Marcos pegou, largou, deu rebote, Juba defendeu, Marcos. Marcos, que reflexo do goleirão. Tirou com o pé, né, olha só. Veio o lance, você vê que o Juba sai de trás aqui, com a condição anormal. E o Marcos com a perna esquerda coloca a bola pela linha de fundo. Julinho já mostrou. Tentou levantar na grande área, tem impedimento, né. Até tocou na direção do gol lá, mas o assistente já tinha paralisado o lance. Depois ele toca. Depois ele toca.